É isso aí galera, vamos então para a continuação do nosso vídeo, a nossa investigação aqui nos galpões abandonados, abandonados mais ou menos, não está nada abandonado não, tem vigilante, tem gente que cuida, o zelador está lá na frente, ele desligou todas as luzes para a gente, desligou toda a parte elétrica, não temos interferência nenhuma de eletricidade, continuamos a ouvir barulhos estranhos, como vocês viram no final do último vídeo, nós ouvimos barulhos de gente aqui dentro, não tem ninguém aqui dentro, não tem ninguém aqui com a gente, justamente na hora que o Márcio ia falar que o local é novo, só teve aqui os invasores que moraram aqui, mas que parece que tem alguma coisa aqui né Márcio? Rapaz, eu vou ser sincero, desde a hora que eu entrei eu estou arrepiando, estou suando, sei lá, é um negócio estranho, é um grande. Cara, por mais que seja novo, morou muita gente aqui durante um bom tempo, então assim, a energia dessas pessoas, a vibração, fica reverberando, às vezes os espíritos que acompanham essas pessoas, pode ter alguns que ficaram aqui presos ao local, não sei, vamos continuar nossa investigação aí, vai? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Com todo o respeito, com todo o respeito que a gente está aqui, opa, epa, é aqui que nós entramos né, vi barulho lá no fundo lá cara, parece que tem esse ferro aí. O pessoal que está aí em casa, eles sempre ficam atentos a vultos, espectros e sombras que aparecem, eles mandam para a gente depois nos comentários e quem quiser pode mandar no e-mail também, eu estou colocando o e-mail aqui para vocês galera, é, coloque, faça o print da imagem que vocês encontrarem, o minuto e o segundo certinho e mande aqui para esse e-mail que eu estou colocando na tela agora aqui, tá bom? Eu agradeço a ajuda de vocês. O que está acontecendo aí? Está ligado né? O K2, o K2 está ligado, ó. Ah, deu uma arrepiada aqui. Você viu? Não, deu um negócio estranho aqui. Aqui, bem aqui? Uhum, foi aqui ó. Olha que entrou nessa... Ó, o Márcio galera, o Márcio é bem sensitivo, viu? Ele é bem espiritualizado, religião né Márcio? Opa. E você já, já viu algumas coisas, não viu? No decorrer da vida aí, você já viu espíritos né? Já passei pelo menos nesse início. Deu uma arrepiada aqui, né? Ó, mancha na parede ali no fundo. Acho que o Emerson e o Osney ficaram lá para trás, hein? Vamos seguir? É, em breve será a escola, a creche né? Vai trazer um pouco de luz aqui, uma iluminação astral também para esse local né? Nossa senhora, bicho. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O que que é aí? Outra sala. É outra sala? É outra sala? É, parece que eu estou procurando alguém. Você está procurando alguém? Estou meio com medo de trazer. É, mas a gente está procurando, a gente está procurando evidências espirituais né? Evidências de espíritos né? Que estão aqui nesse local. A gente sempre em busca de evidências. Aqui está, parece que a energia aqui está tranquila. Aquela sala lá está pra mim. O que? Está abulosa hein? Aquela sala lá na pra mim. É. Salve. Algum espírito aqui querendo se comunicar com a gente? A gente vem em busca de uma comunicação. A gente vem em busca de uma comunicação. Hum hum. E aí 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 Olha a estrutura desse local é legal Olha cara Eficiente É E aí 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 Ah Você quer de onde nós viemos? Ou não? Não, não, por aqui nós viemos É bagulho É bagulho? Tem alguém aí? Jandro Super Aí, opa, opa Quem tá aqui, quem tá aqui Quem tá aqui Ah, manifesta-se Manifesta-se Eu vi você, eu vi Você passou aqui, passou alguma coisa Entre a gente aqui, cara Passou aqui, ó, passou aqui, entre a gente aqui, ó Pra onde você foi, hein? Você veio pra cá Pra onde você foi? Tá fugindo da gente, é? Tá fugindo? Opa Tá fugindo da gente Ó, e Salve Não precisa ter medo Salve Caramba Escutei vozes Escutei vozes Quem tá aqui Tem alguma coisa aqui, cara Esse canto aqui Não me engana, não Vai O que é aqui? Opa Tem alguém aí? Rapaz 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 Caramba, aqui é outro corredor, cara Que ele não Ele não tinha mostrado pra gente Aqui Sim, sim, mas Nós fomos até o final lá? Aqui, 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 aqui Vai aqui Esse aqui, ó Não, não, não Não volta Vamos, vamos Ele não sai por aqui, ó O que você acha? O melhor já que a gente tá aqui A gente tá uma investigada aqui, cara Vamos dar uma olhada Bora, bora, bora Bora, bora Tem ninguém aí, não, né? É muito grande, cara É muito grande aqui Meu Deus do céu Cuidado com o fio aí Opa Opa Olha Tá arrepiado ainda? Deus do céu Tem muitas salas aqui Parece tudo igual, né? Parece ser tudo igual Zé Rê É o Zé? É o Zé É o Zé É o Zé Salve, Zé Salve, Rê Vai O que foi esse barulinho? Olha Aqui é a Copa Não tem nada Sozinho, né? Olha lá, pai Fica tranquilo Salve, tem alguém aqui? Cadu está tranquilo Cadu está tranquilo Peraí Deixa eu ver aqui Depósito Salve, salve Salve Cheiro forte Aqui, cara Cheiro forte Aqui, cara Banheiro Nossa K2 K2 está no verde Está no verde Opa Opa A gente já caiu Um bisouro Opa Onde nós estamos Aqui, cara? Ah, nós estamos lá no final, né? A guarita está lá na frente Tem tudo isso aí Ainda mais, porra Tem o fundo Tem, cara lá no final Tem, cara? Aqui Tem, cara Aqui Tem, cara Tem, cara Tem, cara Pessoal Tem, cara Tem, cara Tem, cara Tem, cara vem, chega aí, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu apagar todas as luzes aí agora, deixa eu encostar aqui, deixa eu encostar perto disso aqui, eita que chega, olha, vou ficar pronto, vamos, vamos ficar aqui, se alguma coisa passar, se alguma coisa passar, peraí, deixa eu, se alguma coisa passar na frente do laser, a gente consegue ver, porque a luz é sobreposta, vamos ver, tem alguém aí? Olha, você ouviu esse barulho? Manifeste-se para nós, por favor, está no fundo do corredor aí? Passe na frente. Está perto, hein? Você sentiu alguém andando aí ou não? Aham. É que o barulho dos besouros é... Não, mas é barulho, né, de besouro, de besouro. O que você acha? Não, não sei lá. Eu só sei que eu estou arrepiando mais do que tu na vida. E se você consegue ver alguma coisa passar na frente das luzes? Não. Olá? Olá? Tchau. Olá Vai passar Vai passar na frente do laser Cara, tem um Aqui no lado esquerdo Direito ali é um corredor, né Tem menos iluminação Mas é porque acho que Por causa da profundidade Do corredor Olha, ali na parede Ali na parede ali Do lado esquerdo A luz está sendo sobreposta ali Bem ali no cantinho da parede Olha lá, piscou, parou Foi tampada Vai piscar de novo Parece que tem alguma coisa tampando a luz Está tampando a luz ainda Cara, tampou a luz ali Joga a lanterna lá Olha lá, tampou a luz ali Tampou a luz ali Olha lá, voltou Ah, estranho, hein Tem alguém aqui com a gente? Tem alguém aqui com a gente? Opa 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 Pode atravessar aí De uma sala para outra Por favor Para mostrar que você está aí Consegue passar de um lado para o outro? Apareça para a gente Aqui é uma encruzilhada, está vendo? Aqui é uma encruzilhada Você tem toda a razão Você tem toda a razão Aqui é uma encruzilhada Então a gente vai A gente vai fazer um teste de ruído aqui A gente estava esperando A gente estava ouvindo os barulhos aqui, né? Uhum Esse equipamento aqui funciona da seguinte forma Esse aplicativo, né? Olha, vem cá Se a gente falar Ele marca as ondas ali, está vendo? Sim, sim Começa do azul Fica verde Amarelo Até o vermelho Vermelho Quanto mais próximo do microfone falar Mais ele tem uns picos de vermelho Faz silêncio Tudo azul, certo? Uhum Então agora a gente vai fazer aqui um teste A gente vai fazer um teste para Para ver se a gente consegue algum contato Deixa eu segurar aqui Então Agora a gente faz silêncio Galera, está vendo que eu estou falando? E as ondas estão sendo demarcadas ali, né? Pelo sensor Quando fizer silêncio Agora vai ficar tudo azul E se enquanto a gente estiver no silêncio Aparecer alguma onda sonora É porque algum espírito está falando perto da gente Então silêncio, valeu? Então silêncio, valeu? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa encruzilhada? Olha, tem uns picos aqui, está vendo? Exatamente aqui, deu uns picos ali. Isso aqui contínuo é o barulho dos insetos, é mais sensível. Voz está na vertical e aqui pegou uns picos, hein? Pegou alguma coisa aqui. Barulho para todo lado, velho. Olha só, cara. Opa! Epa, 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 epa! Ó, aqui desse lado aqui está quietinho. Aí desse lado está quietinho, ali do outro lado aqui está... Tá? Sentindo que aqui está mais quente, cara. Aqui do outro lado, lá. Tem alguém aqui? Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Quem está aqui com a gente aqui? Opa, caramba! É o besouro? Essa sala aí? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Oi? Pode se manifestar para a gente? 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 Sim. Ó, ela é o besouro. Então, eu vou te manifestar para a gente? Onde está à noite? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te manifestar para a gente. Então, eu tenho aqui. Onde está a equipe espiritual? Ok, tudo bem. Os niriam emerson, estão aqui? Ok, tudo bem. Tá aqui ó, tá bem aqui Tá aqui ó, tá aqui